Música Eu recebi uma ligação do Trilegal E aí eu fiquei sabendo que tinha ganhado a casa Uma alegria imensa, eu não consegui acreditar Até agora estou em choque ainda Essa cartela foi o meu filho que escolheu ali no aplicativo Esse dinheiro vai me ajudar muito Vou poder pagar umas contas, dar uma investida Vai erguer um pouquinho a minha vida Música